Fala rapaziada, salve salve Luiz Antônio Reina Bem vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Você que está chegando rapaziada Tem um botão vermelho aí de baixo Dá moral aí para o canal, se inscreva Vamos bater essa meta de 7 mil inscritos Falta muito pouco Eu conto com a colaboração de todos vocês Rapaziada, que está chegando aí agora A gente tem novidade para contar para vocês aí Vamos falar primeiro sobre a situação do Willi Arão O jogador Willi Arão foi expulso no jogo contra o Independiente Del Valle E o conselho disciplinado da Comebol Denunciou o Willi Arão pela entrada O Willi Arão será julgado Com aquela entrada que ele fez contra o jogador do Independiente Del Valle A Comebol botou aí o jogo brusco e grave Então o argentino Fernando Rapalini Colocou na súmula lá e a Comebol informou aí Que o conselho disciplinado vai julgar esse caso do Willi Arão O Willi Arão, caso seja condenado Pode desfocar o Flamengo, rapaziada Com até dois ou três jogos de suspensão Mas o Flamengo acredita Que isso não deve acontecer E deve simplesmente só mesmo Cumprir esse jogo da próxima quarta-feira Pegar apenas um jogo de suspensão O Flamengo tem até amanhã Segunda-feira, dia 2 Para enviar a defesa do Willi Arão A unidade disciplinar da Comebol Beleza? Então a gente vai ficar aguardando aí O julgamento do Willi Arão Se ele será punido com um ou mais dois jogos De suspensão pelaquela entrada Ou não Vamos aguardar aí Mas o Flamengo acredita que o Willi Arão Pegará apenas um jogo de suspensão E não dois ou três jogos Rapaziada aí Que está querendo saber Aonde vai assistir Júnior De Barranquilha e Flamengo Vou estar falando para vocês aqui agora Galera, comemora Como a gente já vinha falando aí A situação em Broly envolvendo Flamengo e Rede Globo É somente para o Campeonato Carioca Quarta-feira O jogo será transmitido pela Globo Acabou a novela, nove e meia Entra o jogo na transmissão aberta Você poderá assistir o jogo tranquilamente Tem muita gente aí com dúvida Se a Globo vai transmitir Se esse imbróglio do Carioca Pode também envolver outras competições Não pode Está tudo tranquilo Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil Está tudo tranquilo Inclusive na próxima quarta-feira Teremos aí a transmissão Vai ser recorde audiência A nação em peso vai poder assistir O jogo entre Júnior de Barranquilha e Flamengo Eu queria saber de vocês Nós temos aí algumas ausências Como a do Willian Arão E temos também a do Bruno Henrique e Rodrigo Caio Rodrigo Caio Quem você colocaria para o lugar do Rodrigo Caio Se entraria com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique Na ausência do Arão que está suspenso Você entra com o Thiago Maia Tentaria outra opção E no lugar do Bruno Henrique Quem joga Pedro, Vitinho, Michael, Pedro Rocha Coloca aí nos comentários que eu quero saber a tua opinião Você que está chegando aí nesse vídeo Rapaziada Não se esqueça de compartilhar nossos vídeos Deixa o seu like Pois seu like apoia demais o nosso trabalho Dá uma moral no like E quem caiu pela primeira vez de paraquedas Ou já assiste os nossos vídeos mas ainda não se inscreveu Dá uma moral aí Se inscreva, a inscrição é grátis Não vai te custar nada Tu vai estar apoiando ainda mais o nosso trabalho A meta aí rapaziada é de batermos Esse 7 mil inscritos Vamos ver se a gente consegue bater Quem sabe aí Até a próxima quarta-feira Falta muito pouco Tamo junto Saudação Rombonega Lembrando a todos que mais tarde Às 19 horas Tem a nossa live Juntamente com o Pascoal Grisola Juntamente com o André Dias Vamos estar aí fazendo aquela resenha do Negrão E juntamente com todos vocês Convida geral para a resenha mais tarde Tamo junto Saudação Rombonega Fui que fui Grande abraço a todos